Amazte, bem-vindo, bem-vinda a mais uma meditação. E esta meditação é a meditação do enraizamento. Senta-te com a tua coluna direita e os pés bem assentes no chão. Podes estar sentado na tua cama ou numa cadeira. Lembrando que a tua coluna deve estar bem direita. Vais a inspirar, rodas os teus ombros para cima, para trás e para baixo. Abrindo o teu coração. Vais a inspirar e ao expirar fechas suavemente os teus olhos. Inspira. E vais a inspirar, relaxando ainda mais. Concentra-te na tua respiração. Quando inspiras, a tua barriga expande. E sobe. Quando expiras, a tua barriga contraia. Inspiras. A tua barriga expande. E sobe. Quando expiras, a tua barriga contraia. Suavemente. E... E agora, leva a tua atenção para o topo da tua cabeça. O teu chakra coroa. Inspira. E ao inspirar, imaginas, visualizas uma fonte de energia branca que entra pelo teu chakra coroa. Entra pelo topo da tua cabeça. Preenchendo cada célula do teu corpo com uma energia luminiscente, branco e maculado. E ao expirar, tu libertas qualquer tensão, qualquer dor, qualquer stress, qualquer energia negativa. Deixa-lhe. E agora, com a tua inspiração, a energia da fonte. Renove-te, renova, cura, revigora todo o teu cedo. Com a expiração, liberta-te. Liberta medos, preocupações. Liberta qualquer tipo de emoção negativa. Mais uma vez, inspira, recebendo essa energia da fonte, preenchendo todo o teu corpo. Ao expirar, liberta, liberta tudo o que precisa de ser libertado. E se leva agora a tua atenção para a planta dos teus pés. Imagina que da planta dos teus pés saem umas lindas raízes. E essas raízes entram profundamente na terra. E espalham-se em mil raízes menores. Essas raízes brancas penetram profundamente na terra. Atravessando por raízes, pedras, rochas, cristais, água. E mergulham profundamente no coração pulsante. No núcleo derretido. Na mãe terra. O espírito de Gaia. E tu sentes-te enraizado. Conectado. Firme. E seguro. E agora, por essas raízes poderosas, sobe uma energia protetora. Essa energia sobe pelas tuas raízes. Vais subindo, subindo, subindo. Entrando pela planta dos teus pés, preenchendo todo o teu corpo. É isso. E agora levas a tua atenção para o centro do teu coração. Essa energia concentra-se no centro do teu peito. Visualizas uma bola de luz. Vem no centro do teu peito. Essa bola de luz cresce. Espante. Cresce. Espante. E à medida que ela cresce, mais ela brilha. E à medida que mais ela brilha, mais ela cresce. Preenchendo todo o teu corpo. Expandindo o teu campo áurico. Expandindo, expandindo. E tu ficas dentro de um círculo. Dentro de uma esfera de luz. Protetora. Essa esfera protege-te. Completamente. Aí, estás seguro, enraizado e conectado. Estás mantido em amor, em luz e proteção. Apenas as energias mais elevadas, as energias puras, como a energia do amor, a energia da paz e tranquilidade, é capaz de penetrar essa bolha de proteção. Inspira. Inspira, apreensendo os teus pulos. Expandindo os teus pulos. de luz protetora, à tua volta, mantendo-te a energia de alta vibração, amor, luz e proteção a todos os momentos. Inspira e ao expirar, mexe-te os dedos das mãos, os dedos dos pés e quando quiseres, podes abrir os olhos. O meu amor e gratidão fluem até ti. Namaste.